Muito bem, gente! Chegamos ao último episódio do seu podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Hoje, chegamos ao final da nossa temporada, que foi incrível, tivemos cada momento aqui de conversa, de bate-papo, de troca de experiências, o mais importante de tudo, de voltar para a Palavra de Deus e fazer dela o nosso mapa, nosso guia, nossa lanterna para nos guiar nesse mundo escuro, nos apontar para o final de tudo que já está chegando. Por falar nisso, o tema último agora, não menos importante, mas vai fechar com chave de ouro, espero que você aproveite ao máximo essa libertação que Deus já garantiu para você através de Jesus, tá? Bom, a gente ainda tem a oportunidade de trocar aqui muitas ideias com pessoas incríveis que estiveram com a gente nos últimos dois episódios, eles estiveram aqui fazendo suas contribuições e tal. Gente, quem vou apresentar agora é a condensação do que seria um bom baiano, viu gente? Ele é natural lá da Bahia, ele está atuando aqui como pastor do Tatuapé, escritor, compositor, crossfiteiro, o cara é completo, é benção, viu? Mas olha, ele é um amigo, temos tido o prazer de trabalhar juntos no começo desse ano com um projeto aqui incrível, o projeto Mano Emissão, tem feito um lindo trabalho, estamos sonhando com um novo espaço ali para que as pessoas da comunidade do Tatuapé sejam abrigadas. Inclusive um abraço para o pessoal do Mano Emissão, estou aqui já com a minha camiseta de um outro projeto que vai haver bastante gente nesse ano agora, em 2024, e você está sendo motivado e convidado a falar dessa libertação plena que está quase chegando aí quando o senhor voltar para nos buscar. Mas antes disso, está conosco aqui mais uma vez o pastor Vitor, tudo bom, brother? Que bom estar com você, viu? Eu ia falar o Laíle aqui, mas eu ia deixar quieto, né? Não, não, larga pra lá, larga pra lá. Bem-vindo, tá? Bem-vindo, Vô, ao nosso podcast aqui mais uma vez. Pastor Fabrício, é um prazer estar por aqui, é sempre bom a gente bater esse papo e estar nessa mesa tão boa de gente, tão boa, e a conversa flui tão bem. E é bom ter, eu te dou a chance de conhecer nessa experiência, a Thalita, né? Missionária em locais tão especiais do mundo, como é aquela região ali do Guiné. Então, é um prazer conhecer você, Thalita, é um prazer poder a gente estudar junto e esse momento é sempre muito bom. Seja bem-vinda, né? Muito obrigada. Aqui a gente estuda e compartilha a experiência, né? É, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu também tô aqui com o Fábio, que também é atleta, ele não é crossfiteiro, não que a gente saiba, né? A câmera vai vir pra mim, aí eles vão ver que eu não sou rosa. Mas o Fábio, que é atleta e faz vários esportes, é diretor do Jovem Lato, Tua Pé também, é ministrando em literatura, estudioso, inteligente. Vai, Fábio. Bom, é isso aí, gente, é muito bom. E o marido da Dani pra garantir segurança. E o marido da Dani. Vou falar dela aqui, né? Na edição também, inclusive. E a gente tá também, né, com o pastor Fabrício, pastor que tá tanto tempo conosco, os jovens, parece que é o pastor da nossa igreja, um cara que lembra das nossas experiências, que sempre nos abraça, é um prazer estar aqui e ter aceitado o convite. Amém, eu que agradeço, brother. Tá com você mais uma vez aqui, tá? Obrigado. Representa muito bem nossos líderes e jovens aqui. Um cara muito engajado, comprometido, focado na missão. Tem uma visão bem legal, curto demais, a sua forma de enxergar a vida cristã religiosa. É isso aí. Bom, eu queria também agradecer você que tem compartilhado. Pô, assinal, você já tá seguindo aí redes sociais, Instagram, nosso perfil também no canal do YouTube. Vai lá. A gente tá sempre disponibilizado esse conteúdo, sempre no início de cada semana, sábado à tarde, conteúdo em vídeo e também em áudio. Você busca lá, possui na sua plataforma preferida lá, podcast no contexto. E você vai poder acompanhar, ouvir aí no metrô, caminhando, ou na, né, no nosso grosso inteiro aqui e tal. Onde você estiver, da forma que você quiser. Então, só, não somente ouve, mas também compartilha esse conteúdo. Beleza? Bom, eu queria, nesse momento, pedir aqui ao Fabinho que faça oração, pedindo a bênção de Deus. Esse é o último tema da nossa temporada. Tá muito legal. Vai fazer a gente já viajar pra um futuro próximo. Sonhar, sonhar. Do que Deus tá planejando e sonhou pra gente. Hora com a gente aí, Fabinho. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, a gente agora fecha os olhos e se lembra, mais uma vez, em oração, de todas as vezes que, durante esses 13 sábados, o Senhor nos uniu na mesma reflexão, nas mesmas ideias, nos mesmos conceitos, Pai. E hoje, pela última vez, a gente abre a tua palavra pra falar de coisas eternas, coisas que realmente importam. que o Senhor possa colocar na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que o teu Santo Espírito quer nesse momento e pra cada pessoa que vai participar com a gente, ouvindo e assistindo. É o que a gente pede, agradece em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Fabinho, mais uma vez pela oração, tá? Vamos lá, gente. Tema da semana. Olha, olha que da hora, ó. Libertação final. É o tema da nossa, da nossa, da nossa, do nosso episódio de hoje. Tá muito legal. Apocalipse capítulo 21, o texto básico. Mas antes disso, Tirinha da Semana, tá aqui na tela já. E eu queria ouvir de vocês, impressões aí da Tirinha da Semana, o que ela remeteu vocês. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente, conversando aí. Vai, Thalita, manda bala. Eu acho que hoje em dia a gente levanta muita, as pessoas levantam diversos tipos de bandeiras, né, pra tentar e, enfim, suprir as coisas que elas sentem falta aqui nessa terra. Mas a gente sabe que a esperança, ela não tá baseada aqui nesse mundo, né? A nossa esperança, ela tá no céu. Então, aqui nesse mundo, a gente tem que fazer a nossa parte ali, de ser o céu da terra, de ser a luz do mundo, mas colocar a nossa esperança, a única e exclusivamente é lá no céu. É interessante a gente pensar nisso e toda vez que... E quando eu vi a Satira pela primeira vez, eu pensei exatamente nesses muitos movimentos e nos muitos sonhos que a gente tem, né? E como a gente tem no coração a vontade de estar no lugar perfeito, mas quantas tentativas de fazer desse mundo um lugar perfeito já foram feitas, né? A aposta na educação, hoje, assim, já há algumas décadas, aqui no Brasil, pelo menos, é o grande caminho. Se a educação fizer o seu papel, o mundo vai ser perfeito. Só que se a gente começar a olhar, cara, pessoas bem educadas fazendo coisas absurdas, onde é que realmente está o problema? Não, o problema é falta de dinheiro, falta oportunidade, será que existe alguma revolução social capaz de transformar tudo isso? E a gente pode olhar para lugares que fizeram tremendas revoluções sociais, mas que o mundo não ficou melhor por causa da revolução social. a única coisa que a gente pode chegar à conclusão é que há no nosso coração o desejo por uma perfeição que esse mundo nunca vai trazer. É a utopia, né? É a utopia. É a velha utopia. É o mundo real e o mundo ideal. É o que está em mim, que eu tanto sonho ter, mas que parece que eu não encontro vias e meios para ter, porque aqui eu não vou conseguir, de fato, encontrar vias e meios para ter. Mas a gente está à espera desse lugar, porque ele é real e ele existe, porque senão esse desejo não estaria no coração da gente. Mas que ele é real, ele é. A tirinha tem três eixos aí, né? Vocês estão vendo. Tem, na verdade, três momentos e três tentativas ou três ideias, três intencionalidades diferentes de mudar para melhor de alguma forma. E só uma delas não está ali riscada como algo errado e equivocado. Por quê? Porque é justamente a solução de Deus, né? Então, nas primeiras duas, você vê o moço, a moça ali levantando a plaquinha, mas na terceira, a caixinha da fala vem do céu, vem de Deus. Então, eu acho que é isso. Assim, todos temos os nossos contextos e inevitavelmente a gente está inserido de alguma forma, em alguma tentativa de fazer o mundo mudar para melhor, né? É o mundo, assim, várias ideologias tentando cooptar a gente com o discurso de que vai melhorar a sua e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas é só a terceira, né? Falando do que realmente deve fazer o cristão que é ser luz no mundo e sal da terra. E não... Desculpa, não está a tecadinho. Vai lá, não. Vai lá, não. Se eu puder só fazer mais um comentário, eu achei muito interessante, porque ali, nas duas primeiras figuras, eles têm uma ordem para outras pessoas, né? Ah, então façam. Então, tragam a solução. Ou, por exemplo, trabalhem juntos para melhorias. E ali, na última figurinha, é Deus falando para a gente, né? Sejam. Então, não comece pelos outros. Não esperem dos outros. Sejam vocês a luz do mundo e o sal da terra e a esperança de vocês esteja ligada aqui a mim. Mas é um detalhe mais, talvez, que a gente tenha que acrescentar, é dizer que ser sal da terra e ser luz do mundo é trabalhar ainda assim para que o meio ambiente seja um pedacinho do céu. Sim. É entender que é meu dever trabalhar para que haja justiça social, é meu dever trabalhar para que haja igualdade entre as pessoas, é meu dever, é meu dever, porque esse é o céu. E o estudo de hoje é exatamente sobre isso. Se a gente vai um dia sonhar com o céu e se a gente canta que o céu é aqui, se aqui Jesus está, se esse é o nosso padrão de pensamento, se essa é a nossa filosofia, cruzar os braços e dizer é assim mesmo, não. Cara, o mundo é um desastre mesmo. Compensa fazer alguma coisa para tentar melhorá-lo? Cara, não é a questão se compensa ou não. Mas se eu creio que eu vou para o céu, eu começo a viver de acordo com o padrão do céu. Vivendo de acordo com o padrão do céu, cara, somos todos iguais diante de Deus. Todos têm o direito de viver uma vida minimamente confortável e é meu dever gerar isso. A gente não pode se esquecer, por exemplo, do efeito do evangelho em Atos 2, de 42 a 47. O Espírito Santo vem, muda o coração das pessoas e a chavezinha é tremendamente alterada. Tudo era para mim, agora não, não. Agora é pensando no bem comum, agora eu estou preocupado com se o outro come, se o outro está bem. Porque o amor de Deus que eu passo a viver em mim, ele impacta, muda a vida dos outros, porque esse é o modelo de vida do céu. Até para que a gente também já esteja, entre aspas, adaptado ao céu, né? Exatamente. Eu começo a moldar meu caráter aqui para chegar no céu. Poxa, isso aqui, ó. Meu caráter, meus sentimentos, meu jeito de encarar o outro. Ah, eu sou a vida inteira preconceituoso aqui, a vida inteira eu não estou nem aí para o pobre, para as necessidades das pessoas. Ah, eu estou indo para o céu. E no céu lá tudo vai ter um passe de mágica. A grande prova de que o céu reina em mim é os sentimentos do céu já estando em mim. E olha como a Bíblia descreve essa realidade deste mundo perfeito, né? Onde sim habita a justiça, onde não haverá corrupção, onde não terão líderes duvidosos, nada disso, né? A descrição de Apocalipse 21 é uma descrição, assim, perfeita de um mundo sobre uma nova regência, né? Sobre uma nova liderança e, sobretudo, com alguém que é confiável. Eu acho que isso é extraordinário. E ao mesmo tempo que Apocalipse 21 apresenta essa realização ou essa materialização do desejo original de Deus, que é de viver com a gente para sempre, cumprindo a sua promessa de João 14, a gente encontra também a realidade de como vão estar aqueles que não sonhavam com esse reino, né? Que não entenderam a libertação final que Deus queria, de fato, propor para eles, né? Inclusive, a descrição, ela termina com um grupo que desfrutará dessa libertação final eternamente e de um grupo que não. De um grupo que, porque não viveu aqui já o reino ou achou que poderia vir de outra forma, no final ia dar tudo certo e não deu certo. e depois tem uma descrição detalhes de como será esse lugar, essa cidade e tal e termina assim no capítulo 21. Vou ler só a primeira parte, porque depois você lê em casa os detalhes aí da cidade quilométrica que Deus preparou para todos nós, né? Essa habitação eterna de Deus com a gente. Mas, 21, do versículo 1, em dia a gente fala assim, ó, Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Por isso, a antiga ordem já passou. Era assim. Era cotidiano, normal. Agora não vai mais ser assim. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, Está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei a beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isto e eu serei o seu Deus. A maior vitória. Eu vou ser o seu Deus e ele será meu filho. Mas, Verso 8. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aí vai falar aqui das pragas que todos irão receber e depois uma descrição. Quem seguiu o Cordeiro não vai receber essas pragas e uma descrição em detalhes da morada eterna de Deus com o seu povo. Vem que eu vou te mostrar como é em detalhes essa nova cidade. Aí vem em detalhes como é que é tudo que envolve essa cidade. E o mais importante de tudo, dizendo que o centro, a base, a luz, a razão de existir essa cidade é o próprio Deus que vai habitar conosco para sempre e vai iluminar, guiar e vai habitar para sempre com o seu povo. Bom, a Bíblia apresenta essa descrição linda, né? Interessantíssima, né? Nela jamais entrarão algo impuro, nem ninguém que pratica, olha, pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a Bíblia faz uma declaração, uma descrição e uma declaração sente que Deus fará ou terá uma libertação final, definitiva para que aqueles que viveram para ele, com ele e seguiram ele vão desfrutar desse ambiente sem agora social, justo, sem desigualdade, sem ninguém com mais ou com menos, sem maldade, sem ter que alguém ir lá e tomar tudo que se construiu a vida todinha em segundos, sem, como é que é? Trotes não, sem trapaça, sem golpe, com isso, os caras perderam tudo, tudo com uma amizade feita do nada. Então, é uma realidade, mas aqui não, a Bíblia apresenta a realidade de que sim, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem nada disso, nem de ruim, porque a garantia de que isso não vai acontecer mais é que o Senhor vai habitar com a gente. Bom, eu queria até falar aqui porque, pedir ao Vitor, porque a lição começa falando sobre direitos, né? E a gente vive no, a gente tem direito da árvore, Direito da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, do homem, tem direito para tudo, e a gente imaginar esses direitos sendo violados hoje parece algo assim extremamente absurdo de se imaginar. Mas e aí, Vitor? Mas se a gente for pensar durante séculos, a grande parte do tempo, a vida humana nunca foi algo muito valorizado, não, né? Se a gente for pensar que a morte de um indivíduo era a coisa mais comum do mundo, culturas onde as crianças, assim, com qualquer espécie de deformidade ao nascerem, eram lançadas de penhascos. No Brasil, enterrado vivo. Sim, 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 em algumas culturas indígenas, ou de povos originários, na verdade, que não podem usar o termo indígena, que não é mais correto, mas os povos originários. Então, é interessante a gente pensar em direitos humanos e em que momento a sociedade pensou em direitos humanos, né? O pós-holocausto gera aquele impacto, a ONU nasce, as pessoas vão pensando ali no pós-segunda guerra, que coisas como o holocausto não poderiam voltar a existir. Mas vamos pensar aqui, mesmo depois da declaração dos direitos humanos, a União Soviética gerou holocaustos de povos e de grupos. A gente pode pensar no holodomor, por exemplo, como na Ucrânia, que, né? Se a gente pensar na guerra da Rússia contra a Ucrânia, de onde é que vem esse problema? Cara, isso é muito antigo, muito antigo. Se você for pensar em prisões, em inúmeras outras questões e movimentos e ações, a gente pode pensar na África, na região ali, a guerra entre Tutsis e Utus, acho que é Uganda, não é? É Ruanda. 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 A capital é Luanda, aí a cabeça e os nomes vão confundir. Mas, quando a gente vai pensando em declaração dos direitos humanos, não há uma ação humana e nem mesmo essa declaração que tenha tido a capacidade de fazer o ser humano ser mais humano. Não é um papel, não é um voto que faça o ser humano se tornar mais humano. Volto a dizer, a gente passou milênios sem uma declaração de direitos humanos e sem humanidade. E há algumas décadas com declaração de direitos humanos e seguindo sem ter humanidade. O que isso aponta? Que a gente continua com o desejo. Talvez a única coisa que tenha mudado nas últimas décadas, então é a concatenação de um desejo, é a organização de um desejo. As pessoas agora revelaram, nós queremos valorizar a vida. Ok, beleza. Mas quando você olha para o coração e para o comportamento dos seres humanos, não é isso que você vê. Você não vê respeito à humanidade quando estados invadem outros e matam indiscriminadamente. Você não vê direito à vida humana quando se admite ou se permite ou se trata como comum as pessoas não terem uma vida digna. Não dá para tratar direitos humanos como um texto ou como tese. Até porque o direito humano é resultante de uma compreensão. Quem eu sou? De onde eu vim? Quem é que me gera um direito humano? Quem gera direito humano é o propósito da existência humana. Quem gera direito humano é a criação. Quem gera direito à humanidade, quem gera mérito a essa matéria, a esse ser, é Deus. e talvez pensando em tudo isso, olhando para uma sociedade distante de Deus, não há condição de ter direito humano sem Deus. E isso revela, e talvez a própria declaração dos direitos humanos revele a necessidade do céu. Não há fórmula humana. Ainda não se descobriu e não vai se descobrir um método de fazer a declaração dos direitos humanos possível neste mundo. Sem o amor de Deus e sem a regra de Deus, sem ser Deus o governante, a gente está tratando de uma utopia muito mais do que utopia. Muito bom. E essa, que envolve uma série de direitos humanos, inclusive, da vida, etc., está também nela contida a questão do livre pensamento. A questão de pensar, de crer, de mudar de religião, mudar de convicção, de buscar algo sozinho ou em comum, tanto publicamente quanto privado, e lutar por essa ideia de que o ensino é permitido, de compartilhar aquilo que você acredita pela prática ou pela teoria, e cultos e ritos. Então, você percebe que há, dentro desse pacotão, esse incentivo, essa ideia de que você tem o direito de se relacionar com o transcendente como você achar melhor. Então, até esse, que apesar de ser dentre tantos, é uma questão de isso é questionável, isso e isso aqui, porque na prática há muitos lugares. Hoje há perseguição religiosa no mundo todo. Aqui no Brasil ainda temos um pouco mais. Mas, pelo menos, tratado aqui no Brasil como crescente. A perseguição religiosa é um elemento crescente em todas as vias e para todo tipo de religião, inclusive. Mas o que aponta aqui a questão do tema dessa realidade aqui, tanto com base também nos episódios anteriores, é que essa, até esta, ela será tirada. Ela será literalmente retirada. Até porque eu estava pegando um tempo atrás sobre esse assunto, né? Dos demais que acabamos de falar. Aí um advogado na semana seguinte, depois que eu terminei a série domingo, foi lá, né? A gente acabou de pegar o AB dele e aí falou, rapaz, mas isso foi um decreto dominical, um decreto de morte e que isso vai ser, vai ser pesquisado porque, porque crê diferente, porque guarda o sábado. Isso não faz sentido. Com todos os direitos que a humanidade adquiriu ao longo do tempo, das atrocidades que foram feitas, que hoje foram estabelecidas como proteções ao ser humano, imaginar tudo isso acabando dia pra noite ou a própria, né, religião e política vão se unir pra cercear isso, não faz sentido. Isso é muito utópico, isso não é um, não tem nenhum cabimento. Ele tá precisando olhar melhor pras páginas da história, então, né? Olhar melhor pras cenas da história. Na cabeça dele, isso não poderia se repetir. Ou pra alguns outros países, né, porque ali na janela 1040, principalmente, a perseguição ali, gente, A intolerância é absurda, né? A intolerância. E, inclusive, o vínculo religião e Estado em países ali postos, como Irã, por exemplo, e aí vai. É por isso que isso acontece, quando há essa ligação. Mas uma coisa é certa, né, esses direitos que serão, de fato, cerceados, inclusive de crença, eles só serão devolvidos na sua essência, totalidade, quando Jesus estabelecer seu rei. Justamente. Aí é onde está a tirinha, né? Então, a solução realmente, as respostas humanas, sejam políticas, religiosas, sociais, elas não podem responder a essa demanda, que a resposta só vem do alto, com o estabelecimento do reino físico de Deus, né? Então, é muito legal quando você começa a pensar direitos plenos, né, do ser humano, em sua totalidade, com o estabelecimento do reino de Deus. E o mais importante de tudo, né, é saber que esse direito, ele será garantido pelo próprio Deus. É isso que eu achei da hora, né? É o fato de saber que Deus, ele é a garantia, como legislador, como dono, como soberano, não é? O alfa, o ômega, o princípio, o fim, é tudo. Ele vai ser estabelecido, sim, eu vou garantir, e eu vou morar aqui, viu? Só para deixar claro que o que eu vou estabelecer, ninguém vai mais mexer, vai alterar. Inclusive, as consequências, a quebra desses direitos, que gera sofrimento, morte, dor, isso vai acabar. É uma promessa muito ampla, né? E é fantástico pensar, a bola que você levantou é perfeita de pensar, porque, assim, isso é a prova de que colocar Deus em primeiro lugar não retira a minha humanidade, ou não diminui, ou não me cercia. Ou não me cercia. Pensar que fazer de Deus o primeiro, e a gente pode pensar na parábola do filho pródigo, por exemplo, o filho em casa tinha méritos e dignidade, ele sai de casa, perde tudo, ele trabalha querendo a vida dos porcos. Eu acho o roteiro que Cristo usa para essa história perfeito, porque é a história do ser humano distante de Deus perdendo a sua humanidade, perdendo o seu valor, perdendo a sua dignidade, ao ponto de se tornar, querer se tornar o animal mais desrespeitado e de menor valor na cultura judaica. Querer ser um porco. É deixar de ser o dono de tudo para passar a ser um porco. Essa questão de perder o valor, né? Isso. Essa jornada da perda do valor. É por isso que direitos humanos sem Deus não existe. Não há direitos humanos sem Deus. Direitos humanos sem Deus é uma tese utópica e que faz só o conceito de direito humano ser cada vez mais inferior. É impossível. Cair indescreto, que é a pior parte, né? Cristo, ele conta a parábola no momento em que as pessoas gostavam de ouvir parábola. A gente gosta de ouvir parábola, né? Ele contava história para as pessoas entenderem melhor. Não dá para falar do reino sem ser por parábola, por poesia. Por isso que o Antigo Testamento é quase todo poesia. Ele era o rei do torta. Exatamente. E aí ele fala, ele conta isso sobre a desumanização buscando liberdade, né? Esses dois conceitos. Só que, a sua maneira, o autor do Gênesis 1, da poesia também, do Gênesis 1, ele conta de um Deus que antes de criar, ele serve o banquete para o ser humano num contexto cultural em que os deuses ali, né? Eles criam o ser humano para quê? Agora vocês me alimentam. Deus não. O Deus da Bíblia, ele alimenta primeiro. Primeiro ele valoriza. Ele sempre valorizou o ser humano por ser sua criatura, por amar essa criatura, né? Então, essa é a história da Bíblia, né? De um Deus buscando incessantemente valorizar. E a gente tentando fugir e querendo ser nós mesmos. Ah, quem sou eu mesmo? Não existe isso. Você, a sua identidade, ela está atrelada ao seu criador. Ou a sua melhor identidade. Tá lida. E essa valorização a gente só encontra em Cristo mesmo. Porque do lado contrário, o que acontece é justamente uma humilhação, assim, né? Então, quando a gente, enfim, entra no caminho ali que o inimigo coloca... Você é só acidente. É. Fora dessa visão, você é só um acidente. Você é um acidente cósmico. Botaram você ali em algum lugar, explodiram alguma coisa, então você surge. Então, que direito tem em um ser apenas surgido? Inclusive, essa é uma discussão em alguns ambientes científicos, em algumas academias, que é que é muito... E você percebe isso e você começa a entender essa dinâmica. Se você perceber, por exemplo, que muitos dos discursos do racismo e que sempre alimentaram a questão da escravidão, principalmente nos Estados Unidos e em partes da Europa, tiveram alimentação direta do conceito darwinista, por exemplo, de que a evolução... O branco evoluiu mais do que o preto. A eugenia. A eugenia. O conceito de eugenia. Então, aí, cara, a gente vai pensando nesses ciclos, né? A gente vai pensando em tudo isso. E aí você vai dizer... Aí talvez alguém já esteja dizendo, mas pastor, tem crentes extremamente preconceituados também. tem, mas é exatamente para isso que o evangelho existe. É para tirar do coração. Para quebrar. Exato. Para que todas as pessoas tenham compreensão de valor. E para que eu olhe para o céu e veja a sociedade do céu. Sim. A sociedade do céu. A sociedade igualitária. Não taquem pedra em mim, mas se eu for pensar que o conceito básico de comunismo como o ser humano apresenta, ele não é só utopia, como ele é um equívoco, um absurdo. Mas comunismo de verdade, onde ele vai ser vividamente praticado, é no céu. É no céu, sob o governo de Deus. Onde o amor de Deus se torna um alimento para que eu agora pense no outro e queira bem o outro. Eu estou falando de comunismo como elemento semântico, né? Até como elemento semântico de tudo comum. Talenta, e diz aqui, Alisson mencionou, essa questão de uma gloriosa emancipação. E que essa emancipação partirá ou terá como parte dessa emancipação, inclusive os juízes de Deus sobre os ímpios. Isso é curioso, né? Porque a Bíblia, mesmo tempo que ela fala essa questão de todas as bênçãos que irão receber aqueles que seguiram o cordeiro, o vencedor, que vai estar no seu trono, isso aqui e tal. Ela também fala que essa libertação, essa emancipação, ela também passa por um momento onde Deus vai cercear o direito do ímpio de ir contra, ou de perseguir, ou de matar, enfim, o que for. Eu queria que você tentasse explicar para a gente um pouco mais essa questão de como vai ser esse juízo de Deus, por que essa emancipação parte dessa realidade de um Deus que vai contra os inimigos dele, faz parte da libertação do povo de Deus, a destruição dos ímpios? Eu só queria começar apontando do início da lição que eu achei muito interessante os aspectos que falam sobre a libertação, enfim, de forma geral do povo de Deus. porque às vezes a gente espera que, por exemplo, lá numa perseguição e algo assim, alguém venha e resolva nossos problemas e resolvida. Mas não, aqui a lição ela apontou que a libertação ela realmente só vai vir, não vai vir de uma fonte terrestre, ela vai vir de Deus. E eu achei interessante quando eu li isso porque quando eu cheguei em Debsal, uma das coisas que, na realidade, tinha muitas coisas que me deixavam muito frustrada, assim, né? Principalmente não poder ajudar todas as pessoas com relação a fome, enfim, e aí eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui se eu não posso ajudar as pessoas? E Deus, aos poucos, foi falando comigo de, não, não é para isso que você está aí, você vai, o que você puder ajudar as pessoas, você vai, mas você está aí para falar de uma esperança que ela está por vir, não de uma libertação ou de uma resolução de problemas que vai acontecer aqui na Terra, mas é de algo que ainda está para vir. Então, a sua função nesse momento não é salvar essas pessoas, isso você não pode fazer, porque quem vai fazer sou eu, é Deus, né? Então, essa virada de chave, ela foi muito importante ali naquele processo e lendo isso me impactou bastante. E outro aspecto que eu achei muito interessante vem dessa questão da perseguição, né? Hoje em dia existe muito a questão da teologia do amor, ah, Deus é amor e por isso ele não vai condenar algumas pessoas, Deus é amor e por isso ele não vai fazer determinadas coisas. mas uma vez eu ouvi e eu achei muito interessante que a justiça, o amor, a justiça de Deus se manifesta em atos de amor e aqui a Alisson ela está falando que uma das grandes razões pelas quais Deus ele vai julgar os ímpios é justamente para libertar o seu povo. Então, a justiça ela vem como característica essencial no amor de Deus. Poxa, eu amo tanto meus filhos que existe a necessidade de eu julgar as pessoas que estão fazendo mal para eles aqui. e aí Deus ele vai preparar o lago de fogo para as pessoas que enfim forem fizerem falsos milagres perseguirem os filhos de Deus e fizerem todas essas coisas ruins Deus ele vai ter uma resposta para isso. Olha, eu estou te dando uma chance, estou te dando uma oportunidade mas você não aceitou então infelizmente essa aqui é a consequência dos seus atos. E ainda tem um elemento ainda que o próprio juízo é um ato de amor com o próprio pecador. porque o pecado gera sofrimento o pecado gera dano escravidão físico ao ambiente o pecado gera danos em todos os níveis basta um dia sentar e conversar com alguém que um dia tenha traído a esposa e tenha perdido o casamento por causa disso e tenha perdido o respeito dos filhos por consequência disso você está indisposto ali isso é o desastre que o pecado é capaz de fazer com alguém alguém que destruiu sua saúde durante anos e está vivendo hoje os efeitos disso aquela marca clara do que o pecado é capaz de fazer uma pessoa viciada em droga então olha para o centro de São Paulo e vê algumas pessoas vivendo esse aprisionamento não dá para pensar num Deus de amor que permita com que os indivíduos continuem querendo se afetar a esse modo não só isso imagina essas pessoas no céu a eternidade inteira vivendo desse modo não seria um lugar agradável para essas pessoas para ninguém nem para elas então a gente percebe assim que é um padrão toda vez que Deus foi atuar para libertar o seu povo isso aconteceu no Egito quando Deus tirou o seu povo do Egito dava a unitação clara não seguiam então virar uma praga e é importante encarar que a emancipação então é em todos os níveis é para todas as pessoas a graça é tão absoluta que até mesmo o juízo é libertação é libertação para que o crente não sofra mas para que o pecador também cesse seu sofrimento então essa gloriosa emancipação a libertação o juízo de Deus sempre foi para salvar para libertar então você percebe isso no Egito você percebe também isso em Babilônia quando Deus faz juízo sobre Babilônia e também sobre Babilônia espiritual porque há uma declaração de juízo clara no capítulo 15 17, 18 sobre Babilônia sobre essa tentativa do inimigo de Deus de tentar manipular o povo de oprimir de perseguir e de impor a sua própria vontade então é interessante demais o Apocalipse capítulo 21 é uma declaração de Deus que vai libertar o povo dele que está cansado de sofrer então é uma promessa muito ampla ela é muito abrangente porque é uma libertação definitiva você vê e em situações como você mencionou agora há pouco que você mencionou no ano passado e se vê impotente o que eu vou fazer aqui é tanta necessidade é tanta coisa que é uma gota d'água então ou você criou todo o coração da solução futura que você foi compartilhar ou você vai e a figura a gente está falando do Apocalipse principalmente a figura é ainda mais assim acho que traz mais responsabilidade para nós porque quem clama ali debaixo do altar os mártires e aí essa figura se a gente está falando de alguém que é oprimido e se a gente está olhando para o livro de Apocalipse é um convite para que a gente com a nossa vida também se torne mártir se a gente está se colocando aí como ah porque Deus vai salvar vai emancipar o povo eliminando aquele que oprime só vai ser eliminado aquele que oprime quem o mártir então esse também nas entrelinhas é um convite para que você viva a sua vida como um mártir não é assim literalmente só literalmente morrer é um futuro da qual a gente corre dele mas é a absoluta verdade mas o que a gente coloca também é que é um sofrimento finito para uma paz e uma alegria infinita é incontável consideração do apóstolo Paulo há como comparar o sofrimento presente com a glória futura lá de Romanos 8 ele diz mas de jeito nenhum não tem como não tem como ao mesmo tempo que o apocalipse detalha ou dá em detalhes como Deus vai dizer seu juízo sobre o mal pecados e aqueles que se apegarem ao mal há também detalhes logo em seguida há em detalhes toda a alegria a paz o alívio que irão receber aqueles herdar aqueles que também decidiram seguir o cordeiro a segurança a tranquilidade aquilo que é eterno vai ser finalmente estabelecido então Deus é muito meticuloso apresentar as consequências do pecado quem se apegar a ele mas também as detalhes incríveis em detalhes tamanho a dimensão a vida como vai ser daqueles que também permaneceram ao lado dele quando a gente olha para esse aspecto às vezes parece que a gente está vivendo até uma prisão assim a gente tem visão ali pela janelinha quadrada então tipo não estou enxergando tudo que eu posso ver e aí quando a gente começa a ler e estudar sobre o céu é tipo abriu a porta assim da liberdade cara mas ainda vem na prisão abriu a porta só está vendo mas não pode tocar ainda ainda não pode tocar não dá para tocar a gente tem aquele deslumbre só vou falar em liberdade hein Fábio você que você é um cara que é romântico experiência para compartilhar com a gente aqui e tal porque a gente imagina o céu como o passaporte de Deus para viver para fazer o que eu quiser do jeito que quiser e tal a lição menciona essa ideia de liberdade para amar como que funciona isso que tipo de liberdade é essa que Cristo oferece primeiro que o reino ele precisa começar aqui e eu acho que Deus ele se coloca na figura do esposo e a igreja mais para frente o seu povo no antigo testamento a igreja no novo testamento profeticamente falando como a sua esposa por algum motivo eu acho que o casamento é uma grande lição né de como vai falar autoridade agora aqui é uma grande lição e sobre liberdade e casamento tanto literalmente você pode tomar minhas palavras Dani faz um corte agora Dani como como biblicamente falando profeticamente falando mas quem conhece a Dani sabe que ela é a pessoa mais metódica do mundo e quem me conhece sabe que eu sou a pessoa menos metódica do mundo então sei lá ela tem lá os jeitinhos são tantos exemplos que eu posso dar aqui mas a gente eu aprendi a arrumar a cama de um jeito na minha casa né que é deixar desarrumada mesmo eu falava pra minha mãe mãe não quero vou dormir daqui a pouco vou voltar do trabalho da faculdade qual o sentido de arrumar qual que é o sentido é vez ou outra quando eu estava de bom humor ainda arrumava deixava o cobertor né a Dani não a gente comprou casou e tal aí ela tem uma capa ali com os travesseiros de enfeite que a gente não usa e eu falava ela quer que eu fico arrumando e assim a tarefa que ela me dava logo que acordava ó arruma a cama aí faz a cama ela fala faz a cama é um vocábulo também né você vai aprendendo os trejeitos da pessoa né e aí eu beleza comecei no começo né arrumar que besteira e hoje se eu pego a minha cama sem isso eu acho ruim porque eu acostumei porque e aí é aquela coisa né você olha pra Deus e fala Deus mas eu tenho que fazer isso aí você vai fazendo você vai fazendo você toma o jeito você toma o caráter você toma a característica e começa e não só começa precisa começar a ser algo natural na sua vida também né mas Fabinho o grande motivador cara o exemplo que você dê do casamento é perfeito porque assim o grande motivador da mudança principalmente de nós homens e nossos hábitos pra nos aprimorarmos as nossas esposas cara é a satisfação que elas têm ao ver no processo de mudança é o amor o que alimenta a mudança é o amor aí a gente vai lá para o evangelho de João no capítulo 14 do se me amais guardareis meus mandamentos como esse ciclo do cara que prazer fazer Deus feliz interessante pensar que Deus é apresentado de vez em quando como um ser emocional principalmente no livro do profeta Oséas Deus é ciumento Deus fica amagoado Deus fica ferido Malaquias três lá Deus dizendo as suas palavras muito me magoaram falando pra Israel através de Malaquias cara Deus se coloca nessa posição porque o que eu faço faz Deus feliz ou faz Deus triste então a liberdade pra amar é agora a liberdade de fazer Deus feliz é isso ó interessante que essa liberdade essa prática desse conceito de liberdade de acordo com o que a Bíblia ensina que Jesus vai ensinar ele se perpetua no céu legal é isso você viver eternamente em uma liberdade que te motiva né a uma vida de obediência você passa a amar o que Deus ama né o céu não será uma escravidão de um cara que fica lá sendo manipulado o tempo todo pra ficar o tempo todo fazendo a vontade de outra pessoa não é um prazer você reconhecer que a vontade desse Deus é o melhor pra você né bom demais ter a vida organizada uma cama organizada né quer mudar o mundo arruma tua cama primeiro criatura né e isso afeta nossa vida em tudo né então essa liberdade pra amar a um Deus que já ele pagou ele deixou a liberdade dele pra poder me libertar então pensar no céu e um céu separado ou sem obediência por amor a Deus é estranho e até a lição mencionou isso né de que quando a gente olhar pras mãos que foram feridas de Jesus no céu a gente a gente vai um antídoto é o remédio anti-pecado é impossível pensar de novo me afastar porque a consequência que isso gerou não tem como é um antídoto é uma vacina só um ponto que eu acho importante a gente colocar um pouquinho voltando um pouquinho né a liberdade ela também exige responsabilidade né então por exemplo eu não sou casada então esses aspectos eu não posso falar muito mas quando a gente vê casamentos que foram assim né alguns casamentos que são falhos é porque as pessoas elas não querem mais ter responsabilidades elas querem ter o benefício quebraram seus votos de fidelidade então eu acho que nesse aspecto é a mesma coisa com Deus a gente a gente tem a liberdade o amor isso é extremamente importante mas essa liberdade também tem suas responsabilidades que a gente carrega com a gente isso aqui na terra tanto lá no céu quando a gente for a gente vai ter as nossas responsabilidades que a gente vai precisar seguir então não existe liberdade gente sem responsabilidades e tampouco sem restrições esse papo de liberdade que não tem limite isso é tudo mentira é tudo papo lembra de Satanás no céu é a mesma conversinha afiada esquece de ser livre de verdade me sigam que eu vou dar liberdade de verdade pergunta pra um preso é vai lá pergunta pra alguém que tá preso há 10, 15, 20 anos se foi bom usar essa liberdade é porque assim o ciclo é é pensar é quando um ato meu me faz correr o risco de perder a minha liberdade esse ato naturalmente me põe em risco de fim de escravidão de cerceado de sem poder ir e vir como quis essa ideia de liberdade por amor e pra continuar sendo livre a gente não pode esquecer que aquela é a velha liberdade da utopia da possibilidade de continuar sendo livre eu preciso hoje pensar que minhas ações precisam garantir que eu vou amanhã ter a possibilidade de continuar agindo como eu quiser mas o que é que me mantém e aí a gente vai pra filosofia aí mete o pé na filosofia e tem dificuldade de sair de lá mas não vou tomar muito tempo pensando nisso mas pense e aí quem tá assistindo a gente pensa aí comigo todos os dias eu posso ser o que eu quiser ser se eu escolher o melhor amanhã quer obedecer a Deus quer me manter fiel às leis do meu país é me manter andando ali no caminho certo amanhã eu continuo tendo o direito de fazer o que eu quiser depois de amanhã a mesma coisa então existe a liberdade real e a liberdade utópica a liberdade real é essa de continuar tendo a possibilidade de fazer o que eu quiser a liberdade utópica é essa de que eu vou fazer o que eu quiser e não vai ter consequências então essa é a nossa crise e talvez esse seja o grande ponto que a gente precisa voltar a trazer isso pros meninos e pra quem tá ouvindo a gente e pra quem vai estudar lição durante esse período porque não há como não ter consequências todas as ações que faço gera alguma consequência exatamente isso que Apocalipse 21 vai me lembrar há a possibilidade de tabernacular com Deus de morar com Ele de ficar com Ele ou há a possibilidade de eu não estar com Ele e deixar de existir são consequências de continuar usando a minha liberdade pra continuar sendo de Deus pra continuar tendo liberdade então é liberdade pra continuar tendo liberdade esse é o grande ideal de Deus sensacional por sinal a palavra-chave da semana é liberdade esse aqui até já soltou aí é já soltei já soltei tua palavra-chave qual que é? tabernacular é o conceito do habitar aqui de Apocalipse 21 21 versus verso 3 eis o tabernáculo de Deus com os homens porque em português seria um verbo que não existe né o eis o tabernáculo de Deus é Deus dizendo não dizendo pra João em grego ó acalma aí que eu tô construindo minha tenda construindo minha morada entre vocês é êxodo 25 verso 8 repetido é João 1 14 repetido só que agora em Apocalipse 21 no verso 3 concretizado absolutamente sem jamais Deus desfazer a tenda dele então Deus constrói a tenda dele e garante que eu vou estar com ele e eu vou ver o prazer no olho de Deus de eu continuar sendo fiel a ele a sua vontade e continuando a usar a minha liberdade pra agradá-lo eis o tabernáculo de Deus e ele mesmo e ele mesmo estará conosco liberdade pela chave da semana já falou o tabernáculo lá Fabinho a Tarita vai lá a alegria né Isaías 25 porque a liberdade em Cristo é a liberdade verdadeira né ela traz a verdadeira alegria principalmente quando ela tá atrelada ao céu né a salvação e enfim a gente só consegue ter liberdade a liberdade de Cristo nos traz a verdadeira alegria interessante né verdadeira alegria né porque há uma liberdade que vem de ideia de uma alegria plena né topa mena topa um curtir vamos lá vamos lá e no final cara é culpa é sofrimento é cicatriz é trauma e é tudo papo furado liberdade mesmo o que não é necessariamente liberdade né traz uma prisão mas leva uma falsa alegria né o resultado de você viver aparentemente livre ok liberdade alegria Fabinho a minha juntando essas duas aí porque eu vejo lágrimas de alegria no rosto do meu salvador aqui quando ele diz o seguinte eu vou ler a gente poderia falar de cor aqui mas eu vou ler da nova almeida atualizada é que diz assim que o seu coração que o coração de vocês não fique angustiado que é o antigo não se turbe o vosso coração vocês creem em mim creiam também em Deus na casa de meu pai há muitas moradas e essa é a minha palavra moradas assim na esteira do tabernacular só que agora num sentido de promessa o cristianismo ele sempre foi e esse verso está aí na quarta-feira né o cristianismo desde o começo ele sempre foi em última instância a religião da liberdade da libertação mais do que liberdade da libertação se não fosse a pregação para os escravos que era a grande maioria no império romano a gente não teria o apoio suficiente para se tornar uma religião de fato né onde as pessoas fossem defender filosoficamente depois os pais da igreja e tal enfim se você for ver inclusive é nos países mais pobres em que há mais desejo de alcançar essa liberdade essa libertação mais do que liberdade libertação porque no fim das contas Paulo ele é muito duro em dizer ele escreve para escravos inclusive né ele escreve diz ó você trabalha como se estivesse trabalhando para Deus que trabalho que é o cara era sei lá era médico era engenheiro não ele era escravo e ele fala dá o seu melhor você vai converter o seu patrão fazendo e trabalhando como escravo então e ele diz lá você saiu da escravidão do pecado mas agora você é o que você foi comprado também então essa coisa da liberdade exatamente e esse é o senhor que quer te dar liberdade que tem sobre si em si a sua própria identidade porque ele te criou então essa é isso que Paulo vai dizer várias vezes em vários momentos é isso aí galera ouviu aí então liberdade alegria tabernacular moradas Deus prometeu morar com a gente para sempre garantindo a gente verdadeira felicidade de liberdade caminhando agora para o final dos minutinhos que nos restam aqui liberdade em Cristo pastor Vitor e aí a gente volta para um ponto que a gente já tratou hoje algumas semanas atrás quando a gente pensa em futuro os próximos passos que esse mundo vai dar então algumas pessoas perguntam então Deus vai restringir minha liberdade porque quando eu chegar no céu não vou poder pecar mais Deus vai apertar em mim um reset e o livre-arbítrio vai embora não, não vai embora então como é que a gente garante que nunca mais vai ter pecado desse mundo a garantia é o fiador que a gente já tratou aqui as mãos furadas do Senhor Jesus as marcas da cruz o cordeiro como tendo sido morto a declaração permanente da graça o amor sendo confirmado a lembrança de que eu não estou ali por mérito eu estou ali pela graça do Senhor Jesus a graça vai continuar sendo celebrada a gente nunca vai conseguir compreender absolutamente a nossa salvação e por isso que a graça continuará a ser celebrada por toda a eternidade a declaração contínua de como eu fui salvo de como eu que sei bem quem eu sou miserável como sou e de que vou passar a eternidade inteira convivendo com o rei do universo sem merecer é a grande garantia do fim do pecado é a grande garantia de que jamais o pecado voltará a existir a marca da dor de Deus mas a falta de mérito é a total incapacidade de compreender como chegou ali é a ponto de olhar talvez pra mim e a Leão White descreve isso em algum momento dos salvos olhando pra si dizendo como foi que isso aconteceu de que jeito Deus fez isso porque eu não vou acabar absolutamente com a minha memória Deus de vez em quando e eu acredito nisso que Deus de vez em quando vai trazer algumas lembranças do que era esse mundo pra que eu compreenda a graça pra que eu compreenda o mal que o pecado trouxe inclusive a ele a cena da cruz vai ser revista muitas e muitas e muitas vezes por todos nós por toda a eternidade aí está o antídoto a dor de Deus e minha falta de mérito a pergunta talvez já vale até pra agora o que eu fiz pra merecer Deus um dia me prometer viver num lugar como esse o que que eu fiz pra agora merecer que Deus me trate com um direito e uma dignidade tão grande como eu sei que ele vai me tratar por milênios a fio não dá pra entender é justamente a graça né bem vindo a graça é só isso a lição não tem a lição dessa semana dessa pergunta achei fantástica como podemos responder a uma demonstração tão incrível de amor como a partir de agora já agora diz em Apocalipse 14 versículo 12 amando esse Deus guardando seus mandamentos confiando na fé dele perfeito no meu lugar que o Deus obedeceu tudo no meu lugar e me debruçar sobre isso e no céu não será diferente no céu ela vai se perpetuar o coração vai explodir de gratidão a tal ponto não ter outra alternativa de usar o meu livre-arbítrio da melhor maneira possível que é obedecendo ele amando ele as pessoas que a gente ama a gente tem prazer de fazer feliz a gente tem prazer em fazer feliz e aqui é a eternidade inteira e crendo que esse processo vai gerar pra gente um prazer que a gente não faz nem ideia ainda do que é é por isso que esse povo é descrito antes de participar dessa emancipação definitiva dessa libertação final é um povo que vai estar ali o mundo não é pra cá não eu vou guardar esse Deus eu vou obedecer esse Deus por amor a ele por prazer vai requerer uma coragem extraordinária uma resolução e uma capacidade enorme de permanecer fiel ao lado desse Deus que foi fiel comigo deixou tudo trocou tudo pra estar me possibilitando viver com ele eternamente então essa coragem abalável vai ser e já é descrito na bíblia vai ter um grupo que vai permanecer assim que não vai abrir mão desse relacionamento de intimidade com Deus a lição termina falando sobre um paraíso descreve esse paraíso eu queria com palavras finais nosso tempo já acabou aqui mas eu queria ouvir de vocês qual é a sensação que vocês tem como filhos de Deus pessoas que foram libertas pelo sangue de Cristo de desfrutar dessa eternidade desse paraíso que Deus prometeu dar pra cada um de nós que na realidade já é nosso pela fé herdaremos sem nada quando você erra você não fez nada só herdou mas em considerações finais queria ouvir de vocês aqui começando aqui pela Thalita vamos lá Thalita como é que você vê esse paraíso aí o que você queria compartilhar com o nosso jovem no final dessa lição eu ia voltar mais uma vez para o estudar mas eu acredito que quanto mais a gente se relacionar com Deus mais a gente entende sobre a graça dele na realidade não tudo assim como o Vitor desculpa assim como o Vitor estava aqui nossa como é que eu posso ser salvo sem ter feito absolutamente nada que eu merecesse então a gente nunca eu acredito que a gente nunca vai entender essas questões mas quanto mais a gente se relaciona com Deus mais a gente entende sobre a salvação que ele está nos dando e sobre o céu e mais a gente quer estar lá e mais a gente vai estar firme para o tempo da angústia ali então é relacionamento não tem jeito a gente precisa se relacionar e conhecer a Deus assim como quando a gente quer fazer amigos ou casar ou começar a namorar com alguém a gente precisa se relacionar para conhecer mais sobre a pessoa assim é com Deus se a gente não se relaciona a gente nunca vai entender o céu e nem nada disso então não faz sentido a gente precisa relacionamento Fabio legal acho que de trás para frente vamos lá a gente falou bastante coisa aqui hoje primeiro da liberdade acho que a Bíblia me ensina acho não a Bíblia me ensina com veemência que a liberdade ela não é o meu objetivo ela é o meu ponto de partida certo eu não fiz nada eu parto da liberdade por ser livre então farei isso isso deixarei de fazer isso escolherei exatamente e a outra parte lá no começo a gente estava falando sobre também a liberdade e o seu papel como pessoa livre espiritualmente falando espiritualmente eu não gosto dessas nomenclaturas acho que a gente é completamente livre na nossa vida profissional espiritual enfim Deus nos libertou de tudo essa é a vida espiritual exatamente a gente falou também de coisa da política que o mundo busca liberdade direitos e tudo mais e é impossível a gente não esbarrar muitas vezes em questões sociais e políticas vendo a bíblia a gente está falando de pessoas né Paulo falando lá você é livre falando para o escravo você é livre não tem mais judeu não tem mais grego isso esbarrava na política você acha que não incomodava as pessoas mas o ponto de partida era ele era livre ele não estava querendo arrumar confusão política ou agitar ali o império romano como se isso fosse possível né vai demorar muito ainda depois de Paulo para que o império romano caia enfim mas o ponto de partida dele é a liberdade nós somos livres nós temos que atuar nessa sociedade enquanto pessoas livres né acho que é isso que me ensina essa lição é então vou terminar com um clássico o grande conflito acabou o pecado os pecadores não existem mais todo o universo está puro um pulso de harmonia e alegria percorre a vasta criação naquele que criou tudo fluem vida luz e alegria por todo o domínio do espaço ilimitado desde o átomo mais minúsculo até o maior mundo todas as coisas animadas e inanimadas em sua beleza inalterada e alegria perfeita declaram que Deus é amor amém é o paraíso amém é esse é o paraíso sensacional antes de orar eu só imagino esse paraíso como um lugar onde não vai ter mais distância a gente não vai ter mais separação eles deixam meu filho no rodoviário às vezes no aeroporto e é muito ruim você despedir alguém é muito ruim e eu fiquei pensando depois quando eu deixei ele eu fiquei ali chorando a linha também e eu fiquei imaginando Deus do mesmo jeito vendo a gente partindo para ali para cá correndo riscos sem é imagino Deus assim esse desejo cara eu quero ter ele comigo aqui eu vou garantir a segurança dele eu vou providenciar tudo para ele e a gente vai se separar nunca mais é mais do que rodoviouro é esse desejo de estar com o pai e a gente como filho estar com ele ele com a gente e viver para sempre com ele então que a gente aproveite e entenda que essa liberdade ela deve mais do que nunca impulsionar a gente motivar a gente a querer permanecer com esse Deus com esse pai maravilhoso para sempre sem mais distância sem mais separações sem mais ter que chorar sozinho no travesseiro lá então é importante que a gente entenda desfrute disso agora porque é uma promessa que ele vai cumprir para você e para mim tá bom então ora com a gente oremos então pai querido muito obrigado porque as tuas promessas nos sustentam a dor dessa vida por vezes ela é maior do que a gente consegue suportar mas diante da tua palavra as promessas nos dão força para vencer a doença a morte para vencer as perdas ter condição senhor de olhar para o futuro e saber que um dia tudo acaba um dia a sociedade muda os conceitos mudam porque o senhor estabelecerá uma sociedade eterna de princípios eternos onde o amor será a grande a grande ação aquilo tanto as pessoas falam e tanto desejam senhor é o céu é no céu que tudo isso será vivido plenamente o céu será o nosso lugar perfeito queremos estar lá queremos estar prontos já agora para vivermos lá mas enquanto esse dia não chegar que a gente consiga levar mais gente a sonhar nesse lugar como nós sonhamos hoje a sonhar com esse mundo onde pecados e pecadores pecado e pecadores não existem mais onde agora todo o ambiente declara que o senhor é amor a gente quer que essa esperança senhor esteja cada dia mais viva em nosso coração faz isso crescer em nome de jesus amém obrigado vitão pela companhia pela oração também foi muito da hora foi bom demais fabio obrigado valeu pastor foi um prazer muito bom estar com você aqui talita pela exposição de sempre obrigado pastor pela nossa juventude obrigado e obrigado a você também que está aí acompanhando passou essa temporada inteira pensando como a gente também nessa liberdade plena que a gente pode ter em jesus desfrute disso não 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 permita que nenhum tipo de liberdade ocupe a sua mente porque todas eras fora essa que jesus ensinou aqui e que veio trazer não vão levar você para a alegria que você tanto quer então eu desafio você animo você a vivenciar isso todo dia a ser um promotor dessa liberdade e com sua própria vida desfrutar e assim compartilhar com os outros essa experiência que Deus espera que você já desfrute aqui e consolide ao lado dele por toda a eternidade que você desfrute do privilégio e também as responsabilidades que vem com essa liberdade que ele ofereceu para você que Deus te abençoe que vem aí um próximo a próxima temporada que você saia daqui motivado animado a continuar mergulhando estudando desfrutando tirando a teoria ou da teoria para a prática vivenciando uma vida feliz alegre sendo uma testemunha viva do poder de deus e que vale a pena sim seguir esse deus por onde é que ele vá uma ótima semana para você nos encontramos em breve aí tá em nossa próxima temporada do seu podcast no contexto até lá tchau Tchau Tchau